Então, vamos falar dos mapas mentais, o que diabos são esses mapas mentais e, afinal, o que são mapas mentais? São diagramas para organização de informação e conhecimento, uma representação gráfica de informação e conhecimento. É uma representação livre de pensamentos a partir de uma ideia central. Então, todo mapa mental, ele parte de um ponto e vai se diversificando aqui. Você pode ter outros pontos, outros ramos que também são hubs, que dali partem outras ideias, mas tem um ponto centralzão ali, centro de tudo do qual parte o seu mapa mental. A ideia central é muito importante, porque é a partir dela que o mapa mental é construído e todas as ramificações decorrem dela. Todas as ramificações são especializações dessa ideia central, são detalhes dessa ideia central. As ramificações são conceitos numa relação pai-filho, ou seja, o que eu tenho nesse item aqui detalhado, esse sub-item é um conceito, um detalhamento, um prolongamento, uma especificação, uma explicação do item pai. O conceito tem uma relação direta, ele especifica, ele expande, ele necessariamente tem uma relação com o item pai. Agora, a rigidez do mapa mental é o que menos importa. Você pode fazer um mapa mental que ele cai todo para a direita, cai todo para a esquerda, que um item tem um filho e o outro tem mil. Não importa, não importa. A organização das ideias é o principal para você. O mapa mental não precisa ser bonito. Eu nunca usei um mapa mental bonito, depois eu mando lá no grupo para vocês, os exemplos meus. Meus mapa mental são tudo igual um rascunho ali, tudo feito. O importante é a informação. Óbvio, óbvio, a diagramação, o layout te ajuda na memorização. Se você tem um pouco mais de tempo, você pode botar uma imagenzinha, pode fazer alguma gracinha e tal. Só cuidado aí com o equilíbrio de gastar mais ou menos tempo nisso, de ser um desperdício da sua eficiência no estudo. Um bom mapa mental apela para a memória visual com palavras-chave, com destaques, com cores, com imagens. Se você faz isso no papel, é tranquilo de fazer, usando canetas e tal. Eu gosto muito, mas você pode fazer também no computador, como eu faço. E aí, no computador, as ferramentas, normalmente, elas têm um mecanismo ali para você, pimba, vai fazer um, mudar a cor, botar um reflexo, botar uma imagenzinha. Eu botava carinhos, né? Uma das formas de eu aprimorar meus mesmos, meus mapas mentais, eu usava carinho. Carinha feliz, carinha meio bolada e a carinha puta da vida. Por que isso? Quando eu estava revisando, se eu errava uma questão, eu botava ali uma carinha meio boladinha, né? Na verdade, tinha um meio tempo, não me lembro qual é. Mas tinha uma carinha meio séria, assim, uma carinha meio assustada e uma putaça. E aí, o que eu fazia? Ria uma vez naquela questão, putz, caraca, aquele assunto. Vou lá no meu resumo, pum, botava a carinha meio atento. Aí, caraca, eu estou estudando, em outra ocasião, voltei e ria de novo. Acho ria no meu resumo, putz, já tenho uma carinha de atento. Então, boto uma carinha de bolada. E aí, se eu errasse de novo, carinha de puto. E por que isso? Por quê? Nas minhas revisões, quando eu ia olhar meu marco mental, eu ia logo nas carinhas. Pô, onde eu estou errando mais? Onde eu estou com carinha de bolado? Onde eu estou com carinha de puto? Onde eu estou com carinha de tranquilo? A carinha de feliz, eu botava sempre... Quando era um assunto que, pô, isso aqui já está no meio, já está acertando, pá. Minha, meu nível de acerto está top. Então, deixava uma carinha de feliz, que é mesmo que na revisão eu nem olhava. Passava direto. Sei que estava tranquilo. Por quê? Tem revisões e revisões. A gente vai falar isso em uma aula de revisão, mas, às vezes, você vai fazer uma revisão rapidona, só dá uma olhada aqui, rápido, só nos pontos principais. Às vezes, não. Ah, quer saber? Vou tirar esse sabadão aqui, vou destrinchar toda a matéria, fazer uma revisão geral. E aí, você pega tudo. Mas, eu fazia muitas revisões mais escurridas, mais pontuais mesmo. Acho que é mais, para mim, e acredito que para a maioria, seja mais interessante você fazer revisões mais focadas, não gastar muito tempo com revisões mais longas, a menos que vocês tenham muito tranquilo na matéria, isso acaba atrapalhando a sua evolução, porque muitas matérias que dá para concurso, você precisa para concurso com 20 ou mais matérias e isso demanda um tempo, um esforço muito grande, até você cobrir tudo. Então, é importante, óbvio, sempre reforço isso, é importante que você domine o que você já aprendeu, mas, cara, não tem para onde fugir, você tem que avançar no edital para poder chegar com o máximo de matéria dominada para a prova. Isso te dá, aumenta a tua capacidade, a tua chance e aumenta, inclusive, o teu potencial de sorte ali na prova, se você domina mais assuntos, tá bom? Quando tu faz no papel e no computador, a vantagem do papel é um processo de aprendizagem. Normalmente, você tem um canal ali, usa o canal da mão, da escrita, e ele é muito poderoso para o aprendizado. Só que, vamos ser bem sincero, tem uma deficiência absurda, principalmente quando você faz em mapa mental no computador, porque, cara, pô, tu errou um negócio, então tem um assunto novo para colocar, é um enter e já foi. No papel, o outro vai ter que deixar espaço, às vezes, acabou o espaço, vai ter que refazer, porque tu acaba gastando muito tempo, tá? Mas é uma questão de preferência, não vou dizer que tem certo e errado nisso, não. Então, para que a gente vai usar uma coisa mentais? Primeiro ponto, para aprender o mapa mental, se você for fazer, principalmente, e aqui eu estou falando de mapa mental, isso aqui serve também como um exemplo normal, tá, gente? Olha, óbvio que o mapa mental, ele tem suas vantagens, tem suas características que te ajudam positivamente, mas não é uma regra, não é nenhuma panaceia e não é uma obrigatoriedade para você usar o fazendo, porque é prioridade aqui no nosso tema de hoje, mas isso serve para resolver. Então, uma coisa boa de você fazer é forçar o estudativo. Então, olha só, presta atenção, já comentei sobre isso em outras aulas, quando você escreve, você presta atenção na aula, ponto de você montar um resumo, um mapa mental, você está necessariamente forçando o estudativo, porque se você não estiver fazendo isso, você não consegue transcrever com o papel, com as suas palavras. Ah, não, não, eu estou com o Pernicolana, beleza. Pô, o Roberto está fazendo isso no automático, não está entrando nada na sua consciência. Mas, se você está ali no processo ativo, de pegar a ideia, pô, peraí, então, deixa eu transpor com as minhas palavras, beleza, isso é ter forço de aprendizado, isso é estudativo, uma tendência muito grande a consolidar esse caminho de conhecimento mais solidamente para você. Você pode usar para revisar nos ciclos de revisão, pode usar junto de questões e outros métodos e, como eu já esqueci nem para vocês, mas eu vou reforçar na aula de revisão, o método de aprimorar resumos, isso aqui é muito útil, você pode utilizar o mapa mental para isso e aí, inclusive, de terceiros, nesse caso, não tem problema. Você pode dar para consolidar a verdade que você, quando estuda para concurso, que é principal, principal, falei isso em aula do Fundo Certo, técnica para você fixar um conteúdo na memória, qual é a repetição. Ah, Leonardo, tem um monte de técnica importante, quer dizer, cara, tudo frustrou. Se você ignorar tudo e simplesmente repetir trocentas vezes aquilo ali, você vai consolidar muito mais solidamente. A verdade é essa, porque é óbvio que você usa outras técnicas para ajudar, alguns conseguem utilizando um frascalho, alguns conseguem questões, não importa, né? Isso eu ensino vocês e dou um ferramental para vocês aplicarem, entenderem e tentarem tirar o melhor proveito. Mas, na real, o que mais vai fazer você solidificar o aprendizado é repeti-lo. E o mapa mental, como outras matérias de exumo, outras técnicas de exumo que eu já te ensinei, você pode utilizar para isso. Você vai voltar nele, vai ler, vai repetir, vai sublinhar, vai usar na hora de fazer questões, vai revisar, vai levar para o dia da prova ficar lendo ali rapidinho antes da prova, não importa. Tudo isso vai te ajudar a solidificar esse caminho entre o conhecimento e a tua capacidade de ir lá e reaver esse conhecimento para aplicar na hora da prova. Você pode usar para aprimorar o seu conhecimento, que é o quê? Ajustar, destacar, incrementar, reduzir. Reduzir, você vai ter uma maneira tão grande que você diz, ah, cara, esse aqui eu já assisti, vou fazer uma versão enxutinha, juntando esses dois aqui, esses dois, três vão virar um só, bem curtinho, bem direto ao ponto do que eu preciso, porque eu tenho mais dificuldade, aquele lance das carinhas que eu fazia, que eu marcava nos meus mapas mentais, uma carinha feliz, uma carinha triste, uma carinha bolada, para poder destacar o que eu preciso enfatizar mais, por exemplo, isso eu acho super válido, uma forma de você aprimorar os seus resumos, inclusive não é nada, nada, nada ruim de ter uma hora você chegar e falar, pô, agora está numa hora legal, já tem muitas questões, a gente está aqui bastante, numa hora legal de eu passar limpo esse resumo, fazer uma nova versão, isso é um processo de aprendizado legal. Reta final, gente, revisão pontual, reta final, reta final, a gente já falou isso em aula, está falando já, e ser repetitivo não é ruim, tá? Você está aqui no estudo certo, esteja muito ciente disso, muitas vezes o conceito leva a outro, eu busco uma coisa que eu já falei, e ser repetitivo não é ruim, pelo contrário, eu estou enfatizando algo que você precisa lembrar e assimilar, internalizar para você, na reta final, o mais ideal para o seu cenário é que você já tenha estudado a teoria, já tenha feito muitas questões, e agora você vai revisar e aprofundar em questões muito, 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 e aí o mapa mental é uma ferramenta ótima, eu uso uma ferramenta ótima para você ir fazendo as questões e vendo onde você tem mais dificuldade, onde está acertando mais, olhando aquilo ali de tempos em tempos, continuamente, até o dia da sua prova, beleza? Mapas mentais, como eu disse, são uma forma de resumo, pode usar de forma única ou complementar a outros métodos, não se limite a eles, pode utilizar um mapa mental pronto ou montar o seu próprio.